Fala galera do canal, se você ainda é inscrito, já escreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de autoestátua de defesa no canal É, gente, estou falando aqui muito rápido porque autoestátua de defesa é muito top E finalmente, galerinha, com aquele bug que eu usei É, gente, usei um bug aqui, o bug, né? Que eu sempre falo pra vocês aí, pra quem assiste meu vídeo Meus vídeos diretamente aí, vai saber como é o bug É simplesmente fácil, gente Se você precisa de 450 Stardust, com esses códigos vocês vão conseguir 450 Stardust E você só vai precisar ir de um mundo para o outro Do primeiro para o segundo Do segundo para o primeiro E aí, você gasta Então, quer dizer, no caso eu vou gastar 450 Stardust aqui Ah, Marcos, você vai gastar como? Se você já pegou o personagem Sukuna Sim, gente, eu já peguei Eu só vou clicar aqui, ó, em Sumo Vou clicar no Banner Z pra ver qual é o personagem que está aqui, ó Os personagens eu já tenho Veio 23 personagens novos, claro Porque tem aqueles personagens que você precisa de pré-evolução Tipo o Sukuna Ó, eu peguei aqui a Titi, né? Do personagem de Dragon Ball E aqui tem o personagem Sukuna, como eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, Sukuna 7 estrelas Vocês conseguem pegar esse personagem aqui É o Ten Strong Oni Quer ver, ó? Vamos clicar aqui Recente Aí eu vou clicar, aplicar Antes eu vou trazer os códigos pra vocês Antes de mostrar pra vocês como é que pega Rage E aí eu vou conseguir Ó, de damage vai de 1493 Vai pra damage de 2334 Pra range de 50 E segundo por ataque 2 Aqui é segundo por ataque 4.0 E aqui é course 500 E aí vai pra 650 Que no caso é pra colocar o de dinheiro E eu consegui ir fazendo esse burro De um mundo para o outro Claro, você vai gastar 150 Mais um giro grátis Se não conseguir, você vai pro outro mundo Tipo, ó Vou fazer uma Uma suposição Vamos lá Como eu preciso pegar aqui Este personagem aqui Tá vendo, ó? Que é o É o Vego 2 Porque O Vego 2, ó Vamos lá Vamos colocar aqui o nome Vego Pronto Ó Tá vendo aqui? Esse Vego Eu vou estar usando, beleza? Porque, ó Evolui Ó Pra evolução Eu preciso Tá fazendo A Public Planet Rage Crystal Carver Rage Preciso fazer A E-Art Tornamento de Memória Rage E preciso fazer A Malevolent Rage Também E aqui A Dark Ness Rage Essas Rages Vieram tudo na última atualização Então eu vou fazer Essa suposição pra vocês Como eu já tenho ele aqui, ó Esse Sete Estrelas Eu vou pra transformar ele Nesse outro Se você não vê Vego Ego A CCO Eu preciso Tá evoluindo Pra fazer essas Rage Então eu vou conseguir Simplesmente Fazer meu Star Pest Porque o Star Pest Pode dar ideia de em 30 dias Então eu tenho que fazer Muita Rage Aí Muitas Rages Pra tá conseguindo Pegar os personagens Aí que eu tanto quero, né? Vamos clicar Em sumo de novo E vou explicar pra vocês Uma suposição Vamos lá Marcos Dumont Ó Giro grátis 3 giro de 150 Mais o giro grátis Vamos lá Marcos Dumont Vamos lá Vamos lá É suposição, gente Ó Gastou o giro Vou gastar 150 Mais o giro grátis Quando essa miragem aí Ficar vermelha Vermelha, né? Vermelho Aí vocês vão ter certeza Que vão conseguir Aqui diz 1 Mas não tem nada a ver Tem que ser 3 De 150 Ou de 50 3 de 50 De 10, né? Mais o giro grátis Então vai ser 3 giro de 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 10 Mais o giro grátis São 4 giros Aí De 10 Pra vocês tentar Pegar o personagem aí Se você não conseguir Nesse mundo Aí você não Precisei no privado Você vai no público E vai tá conseguindo aí Tá vendo? Eu consegui o Vego Mas tem que ser o Vego 2 Pra estar fazendo Ó Aqui tá dizendo que É o grátis Tá vendo? Aí vem o grátis Se eu não conseguir Nesse grátis Eu vou Olha Mudaram muito gente Os personagens Não sei se é pra dar Copyright Eles mudaram muito Os personagens de Dragon Ball Mudaram muito Os personagens de É Também De personagens De qualquer anime aí Aí eles mudaram Ó De antes Eu já tenho todos Esses personagens Mas aí eu vou Fazer o que? Depois eu coloco aí Pra dar de comer Pra outros personagens Pronto Não consegui Pronto Aí eu não consegui Aqui Tá vendo? Apareceu de 3 Giro de 3 Aí eu pego Simplesmente Saio daqui Vamos lá Max Vou diretamente Pro outro mundo Assim andando mesmo Ó E aí fazendo isso Eu vou conseguir Aí fazer Esses personagens aí Que eu falei pra vocês Aqui eu vou tirar Aqui eu vou tirar esse personagem Porque como eu falei Vamos tirar aqui Vamos colocar aqui Os personagens recentes Como eu falei pra vocês E vamos descer aqui Até o personagem Aqui ó Até esse personagem aqui Pra equipar Tá vendo? T-H-E Tá vendo? Ó Tá vendo tanto de personagem Que eu tenho aqui Gente Isso é fora do normal Isso é sensacional Tá vendo? Já tinha esse personagem Só que esse aqui Eu não tinha Então Eu preciso só Fazer o curso Fiche E aí vai conseguindo E aí vai fazendo Sucessivamente Tá vendo o outro? Tem tour course Que é esse Que vai fazer Esse Tá vendo? Então é course T-H-E 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 Que é isso Aqui Beleza? Então vamos lá Sem mais em relação Sem mais delongas Vamos passar os códigos Que vai te dar muito Stardust Pra você fazer isso Que eu tô falando pra vocês O primeiro código É muito fácil Gente É só você colocar assim Ó EgoUpdate Eu vou só clicar aqui Pronto ó EgoUpdate Um código que vai te dar 220 Stardust E muitas gemas EgoUpdate 220 Stardust Mais E 10 minutos No jogo Isso aí Basicamente Vocês fazem Rapidão Vamos mais um código É gente EgoUpdate Você ganha 9000 gemas Mais 220 Stardust E Esse código Fraude É Fraude Cuna Update Fraude Cuna Update Esses dois personagens São no caso Esses dois códigos São no caso Pros dois personagens Sete-treira Que veio Dois personagens Sete-treira Que veio Que foi No caso O Vedita E também Aí O Sukuna Então no caso Como eu falei pra vocês Se eu clicar aqui Vamos clicar aqui No T-Strong Vamos equipar Como não está aparecendo aqui Está vendo Vou equipar Pronto Agora Equipar Está vendo que ele não aparece Simplesmente Porque com a evolução Ele vai aparecer Mas essa evolução Vai ser fácil Vai ser muito fácil Para mim Porque é só fazer E aí eu vou conseguir Muito level Para o Star Pest Porque eu vou fazer Muito Mais muito É Raid Como eu falei É só entrar no grupo Do Discord deles Que tem muito griga Ajudando E vocês vão fazer Rapidão O Sukuna Sete-treira Fraud Kuna Update Fraud Fraud Update Vamos mais um código São três códigos Funcionam perfeitamente Para vocês Esse código Também te dá 220 Stardust 9000 gemas Mas você precisa Level 50 E 10 minutos No jogo Vamos lá Colocar mais um código Mini Update Mini UPD 393 140 Stardust Mais 8000 gemas Mini UPD 393 São esses três códigos Estão funcionando perfeitamente Que dá para você Está Simplesmente E imediatamente Fazer o que eu falei Para vocês Consegui Fazer Estes bugs Aí Como eu já tenho Todos esses personagens Agora eu só preciso Fazer o que? Raids Então Raids Eu faço no segundo mundo É só E Adventure Isso aí Fazer Aqui E clicar aqui Demo Memory Raids Tem aí A Public Planet Dark Knight Raid Que também precisa fazer E eu preciso Fazer muitas Raids A Malevolent Raid Que é essa aqui Está vendo? Então É só fazer isso Aí E eu vou fazer Rapidamente Para vocês Então assim Que eu vou conseguir Todos os personagens Eu vou estar trazendo Para vocês Se é mais vídeo Ao estátua Comenta a hashtag Eu quero Para mim estar trazendo Mais vídeos incríveis Mais vídeos sensacionais Para vocês Tem como trocar gemas Para o Star Dirt Não Ainda não Por enquanto Ainda não Porque eu estou com 13 mil Gemas E ainda não tem como Trocar por o Star Dirt Mas é isso gente Para o vídeo não ficar Muito longo Muito grande Vai deixando o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo top Sensacional E incrível Do Ao estátua A defensa É isso Valeu Tchau 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 Tchau